Fala galera da 12 Intes Brasil, sabadão dia 23 de dezembro, aguardamos sua visita aqui na 12 Intes Brasil, chegou muita coisa legal por aqui, a gente vai mostrar um pouquinho aqui pra vocês, lembrando que estamos com promoção de 25% de desconto nos discos e mais informações você pode saber aí pelo chat, valeu? Começando aí com o The Death Boys, aí na base do Snap, muito legal hein? Bardot, Pitchley, Ultimix, CVB, Pump the Body, Rumors, esse aqui é o nacional tá, 4 versões Show de bola Tem mais coisa legal por aqui, So For Real Bizarra Inc SWV Mais uma vez aqui, Tina Turner e Barry White Black Music, muito maneiro Tem outras coisas por aqui Undercover C&C Music Factory Mais um David Bowie, Jump Day Say, esse é o que tem a versão boa que a galera tocou aí Black Rose Genuine Pony Information Society, tem muito mais coisa legal por aqui, galera, ó CP72, tem aí Dr. Drew, Snoop Dogg, Grand Master Flash, muita coisa legal Noil, 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 out of the time Tocou muito Tony Garcia, Lil Suzy Trinere Mais um Bardot, só que de capa Ultimix 47 Ultimix 37 London Exchange London Exchange Esse aqui é o Mixit que tem o Bass Power Red Flag PSO Angela De Luca Anthony Thomas Chegou muita coisa nacional também Pra quem curte hip-hop, rock Tá aí, Lobão Rita Lee Gonzaguinha Rita Lee tem vários, galera Vários álbuns da Rita Lee Lisa Stensfield Esse aqui é um disco da Alternativa Leo Jaime, hein, galera Esse aqui é um promocional Maneiríssimo Genesis Dark Straits Álbum duplo do Rock 7 Muito procurado esse álbum duplo aqui Tracy Weber Funkzinho aí pra galera Space Lab Aquarius Disco Festa Funk Vol. 2 E tem muito mais, galera Aguardamos sua visita amanhã, dia 23 Aqui na Dolzins Brasil Funcionando até as 4 da tarde Ok? Dá uma passadinha amanhã Aguardamos a sua visita